Agora com o esporte, o 15 de Piracicaba enfrentou o Náutico hoje à tarde pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Nhoquim precisava de uma vitória simples para garantir a classificação, só que não resistiu à força do time de Recife. Depois de vencer na estreia, o 15 começou a partida pressionando. Quase saiu na frente depois de uma bobeada da defesa do Náutico. O time do Recife aproveitou o contra-ataque. Sam começou a jogada e aproveitou o rebote depois para abrir o placar. Náutico 1 a 0. Oito minutos depois, o Timbu fez o segundo, mas a Federação Paulista não gravou o gol por falta de energia no estádio. No segundo tempo, o Náutico voltou recuado. Apesar do esforço do 15, o placar não foi alterado. Final 15 de Piracicaba 0, Náutico 2. Agora, todas as quatro equipes do Grupo 20 estão com três pontos ganhos. A decisão de quem avança para a próxima fase ficou para a última rodada. O Nhoquim vai enfrentar o Trindade.